Agora pra quem quer dançar um cadinho, né? Cansou, Miser? Cansou? O que que tá acontecendo? Essas duas, ó. Estou acostumado com vocês dançando. É de lidar, se dançando, sempre. O que que tá acontecendo? É, né? Eita, sou. Esse é o álcool. Eu quero aqui mais uma vez agradecer em nome da Prefeitura Municipal de Rio em nome da vacina, Marca Scherri, Secretaria de Turismo e Cultura, Juarez e Gê. E o que apaixonado aí? Quem já beijou na boca hoje? Oi, é? A camisa beijou na boca hoje? Fica boa, você bebeu a noite. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Gente, levando a vocês, que vinte tá solteiro, tá? Ah, levantou a bracinha lá. Você não falou? Você não sabe perceber o que é isso aí? Você não sabe perceber o que é isso aí? rechts, é? Você�, você秋, vocêus. Você morre na minha vida. Boa, eu. A gepa das vidas. Vino que vai. Você morre na minha vida. Ó filha, ele vira É você! Você vai despejar 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.